Mãe, sempre temos que ouvir essa música chata de elevador? Não, não, não temos. E assim que você souber preparar uma refeição nutritiva e saborosa que eu possa comer, você poderá ouvir o que quiser. E aí, Jani, como foi a escola? Foi tudo bem. Só bem? Não, pai. Foi espetacular.